Olá, o programa de hoje está especial. Vamos conhecer a história de três ganhadores do concurso cultural da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. A premiação marcou os 30 anos da Casa do Povo. E para começar tem bate-papo com o primeiro lugar na categoria Cinema. O material é um verdadeiro registro histórico. Confere aí. A história do jornalismo impresso no estado de Roraima, as suas curiosidades, fatos reais, um verdadeiro registro histórico. Esse foi o tema do documentário Tema Fechado, que ganhou o concurso da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Eu vou conversar com a pessoa que produziu tudo isso, pesquisou e podemos dizer que também fez parte de muitas dessas histórias. Fernando Estrela, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, tudo bom? Prazer estar participando. E saudando vocês da Assembleia Legislativa, de abrir esse espaço para que a gente possa falar um pouco da história do jornalismo do Roraima. Olha, eu vou dizer que é um tema que me agrada muito, né, gente? Lógico, história e jornalismo, tudo a ver. Fernando, por que você escolheu esse tema? Olha, o tema, o tema pra mim, o tema fechado, né, foi muito importante porque eu precisava, eu e mais alguns companheiros de imprensa, nós precisávamos mostrar para a sociedade roraimense qual foi o papel fundamental com a chegada da Assembleia Legislativa no Estado, né, que direcionou para toda a imprensa roraimense da época uma coisa chamada liberdade de imprensa. Foi um divisor de águas. Agora, Fernando, você não é roraimense, você é carioca, está aqui no Estado desde 1979. Como é que foi esse processo, acompanhar toda essa evolução? Você, inclusive, participou da fundação de um dos principais, mais antigos e maiores jornais do Estado de Roraima. Então, como é para você ter acompanhado também toda essa evolução? Olha, eu quando cheguei aqui no Estado, em 79, nós ainda éramos da época que dormíamos com a chave na ignição do carro parada na porta de casa. Que é segurança. Nós tínhamos segurança total. E era muito fácil de se viver aqui, de se vivenciar o dia a dia de Roraima, de Boa Vista, apesar das dificuldades que nós tínhamos na época de território federal. Porque nós tínhamos uma estrada que não tinha ligação praticamente com Manaus o ano todo, por causa das chuvas. Nós tínhamos somente dois voos semanais da Cruzeiro do Sul para Boa Vista, né. Então, aos poucos, a coisa começou a evoluir, né. E uma coisa que foi muito fundamental nesse período de 79 para cá, né, da transição dos governos militares para os governos democráticos e a implantação do Estado, foi as fases que Roraima viveu. Como é que foi a elaboração desse documentário em si? Como é que foi ir atrás das fontes, ir atrás das pessoas para contar a história? Como é que foi o período de elaboração? Sentar, gravar, editar? Como é que foi? Foi gostoso? Foi um processo que deu trabalho? Como é que foi? Olha, primeiro, para conseguir captar as coisas que eu queria, foi muito fácil. Porque eu... Estava ali direto, né? Estava direto com a história. Então, eu contactei alguns jornalistas que, na época, nós trabalhávamos não em órgãos diferentes, mas éramos o mesmo esquema de trabalho, que foi o Périx Perruzzi e o Fernando Quintela. Esses dois jornalistas, né, Carlos Alberto Alves, que entrou também como jornalista, repórter esportivo, vi também um dos pioneiros no radiojornalismo, né, e o Galvão Soares também, que era outra pessoa, uma figura muito importante em todo esse processo. Entre todos esses fatos e um que você presenciou, te marcou como profissional? Ah, eu tive alguns fatos importantes como profissional aqui, tanto na época de território quanto na época de Estado. Um fato muito importante para mim foi quando eu, um dia em casa, de um amanhecer no dia, olhei para o céu e surgiram dois aviões tucano e um avião eletro. E aquilo me chamou a atenção porque aqui nunca tinha essa rota aqui em Boa Vista. Como é que apareceram esses aviões aqui? Isso na época de território. Eu corri para o aeroporto e fotografei tudo. Eram os aviões da Força Aérea de Honduras, que o Brasil, na época, havia um conflito armado de guerra civil entre Honduras e El Salvador, nos anos 80, né, e o governo brasileiro era impedido de vender armamento para onde houvesse conflito armado. E o governo vendeu armamento e os aviões de combate, tudo, escondido, achando que aqui não tinha ninguém que poderia descobrir o negócio. E eu descobri, né, chamei o Plínio, que era correspondente do Estado de São Paulo. Nós fizemos material, mandamos para São Paulo, nós fomos a primeira paz no jornal Estado de São Paulo. A nível nacional foi uma confusão danada. E como foi para você, em pleno 2021, que o prêmio do concurso cultural da Assembleia foi em 2021, ganhar, ter esse primeiro lugar com esse documentário tão relevante para a história do jornalismo do Estado? Quando surgiu a ideia do concurso, eu falei, pô, eu podia abordar esse tema do jornalismo, porque o Edio deu um pontapé legal na época, né, uma pena que o projeto parou. O projeto parou e nunca mais se falou a respeito disso, né. E o Sampaio agora parece que conseguiu resgatar isso e está levando adiante, né. Isso é bom para a gente. Isso estimula a gente, estimula não só eu, mas como outras pessoas que têm envolvimento com a história da cultura do Estado no todo. Isso é um estímulo, né. E quando eu recebi a notícia de que, olha, o seu vídeo foi selecionado, eu fiquei meio agoniado, porque eu falei, ué, foi selecionado, mas não saiu o resultado, tem que esperar sair no dia, tal, tal, tal. Falei, tudo bem, eu não tenho problema nenhum, eu aguardo. Aí, na véspera de receber o prêmio, ó, você foi o primeiro lugar. E eu fiquei muito lisonjeado, honrado, com essa honraria que a Assembleia pôde proporcionar para mim, tá. E também, eu fiquei muito sensibilizado quando um dos coordenadores da comissão julgadora, o professor da Universidade Federal, chegou aí para mim e falou, Estrela, conserve a história do jornalismo, que nós precisamos conhecer. Agora, eu vou aproveitar a oportunidade, né, e pedir para a gente finalizar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, que você deixe um conselho para as novas gerações, então, para quem está começando agora, para quem pretende ainda estudar jornalismo, para quem está na universidade, qual é o conselho que você deixa? Olha, eu acho que é fundamental para os acadêmicos de jornalismo. Eu hoje, só um detalhe, eu sou acadêmico também hoje da universidade, eu estou estudando artes visuais lá, mas é importante para esses acadêmicos que estão nas universidades hoje, sentarem e conhecerem a história de Roraima, não é a história do Estado para frente, não, é a história não toda. É muito importante, porque eu vejo, às vezes, gente falando besteira aí. Muita gente falando besteira, falando coisa que não é a realidade. Mas por que ocorre isso? Por falta de conhecimento. Quero te agradecer pela entrevista, por ter disponibilizado um pouquinho do teu tempo para estar aqui com a gente e te parabenizar pelo prêmio, pelo trabalho que você fez, pelo relato histórico que resultou nesse primeiro lugar no concurso cultural da Assembleia. Parabéns e muito obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês todos pela entrevista, tá? E quero também pedir para que a presidência da Assembleia, a área de comunicação da Assembleia, estimule as pessoas. Vocês são um grande doutor para o conhecimento da cultura do nosso Estado. Vocês são a locomotiva hoje de frente que pode resgatar muita coisa que ocorreu por aqui. A seguir, tem bate-papo com a criadora do brasão da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Não saia daí! O brasão faz parte da identidade visual de uma instituição. Por meio de símbolos, mostra as suas características. O da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima foi escolhido por meio do concurso cultural. E é claro que eu fui conversar com a design gráfico que o desenvolveu. A arquitetura do prédio da Assembleia, o arroz que tem em abundância no nosso Estado e ainda mais a estrela que está lá na nossa bandeira. Tudo isso são elementos que compõem agora o brasão da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. E ele foi contemplado no concurso cultural da Assembleia. Eu vou conversar agora com a pessoa que foi a mente por detrás agora do brasão. Um dos elementos, um dos símbolos mais importantes de uma instituição pública. Jaine Tomé. Olá! Design gráfico, ela que trabalha já há anos produzindo artes, é formada, se dedica a esse trabalho e participou do concurso e levou. Como é que foi isso? Como foi participar? Como é que foi esse processo? Como você ficou sabendo? Eu fiquei sabendo por meio de um amigo meu, que inclusive teve uma participação muito significativa nesse trabalho. Como é que é o nome dele? Roberto. Roberto! Então, o Roberto, esse meu amigo, me falou Olha, Jaine, está tendo esse concurso. Eu acho que você tem uma capacidade técnica muito grande. Eu acho que você é super capaz de participar e quem sabe conseguir levar essa premiação. E aí? Quer tentar? O prazo é esse. E a gente já estava assim, na última semana do prazo. Foi super corrido, mas no final deu tudo certo. E acabou que a gente conseguiu essa premiação. Fiquei muito feliz. Toda a minha família também teve muito apoio da família, dos amigos. Foi uma experiência muito satisfatória. Como é que foi esse processo de criação? Como é que você chegou ali no resultado final? Como é que foi o teu estudo das cores? O estudo ali realmente dos elementos? Como é que foi isso? Eu já trabalho há bastante tempo na área de design gráfico. Eu tenho formação na área. E esse processo de construção de identidade visual, que o brasão é um elemento de identidade visual. Ele é um processo que se repete. Para cada identidade visual de qualquer serviço, empresa ou instituição, ele segue o mesmo passo a passo. Então, a concepção da ideia é que geralmente é uma parte que leva mais estudo, é mais demorada. Então, eu costumava, a primeira parte, sempre que eu tenho um trabalho muito grande e que eu considero difícil de ser realizado, é colocar todas as ideias, que vem de forma desorganizada mesmo, colocar tudo num papel. E aí, ir selecionando ali, fazendo uma eliminação, selecionando só o que realmente é mais relevante. E aí, trabalhando ali em conjunto, tendo muito feedback da minha família e dos amigos, a gente pensou assim, por que a gente não faz, por que a gente não foca em representar a estrutura arquitetônica da Assembleia? Porque é um prédio que qualquer pessoa que chega, bate o olho e vê, sabe, ali é a Assembleia Legislativa do Estado de Roraio. Como foi o momento que você recebeu a notícia que você tinha sido contemplada? Quando saiu o resultado preliminar, eu fiquei assim, nossa, eu estou classificada em primeiro, gente! Eu já estava, assim, muito feliz! Mas aí entra sempre aquele período de interposição de recursos, que pra mim, ali, em qualquer coisa que eu participo, essa parte dos recursos é muito aflitiva. Porque a gente fica sem saber se quando sair o resultado final, você vai ficar na mesma posição que você está, ou se você vai cair. E aí eu ficava pensando nisso o tempo todo, nossa, será que alguém vai colocar um recurso e eu vou perder algum ponto? Porque foi muito acirrado. Entre o primeiro e o segundo colocado, foram 0,2 pontos de diferença. Vamos conhecer agora, então, um pouquinho da história da criadora do nosso brasão, gente, do brasão da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Conta pra gente um pouquinho como foi que você resolveu estudar esse universo do designer, como é que você... um pouquinho da tua trajetória. Fala pra gente. Eu, desde a minha adolescência, eu sempre tive aptidão com a parte, assim, da informática, dessa área mais criativa. Eu sempre me aventurava, né, em fazer composições visuais nos softwares que são voltadas pra essa área, né. Só que, assim, né, era tudo autodidata, não era nada, assim, embasado em conceito realmente teórico, era só empírico. E aí, em 2009, eu comecei a faculdade, né, de tecnologia em design gráfico e aí foi que eu vi, não, realmente é isso aqui, mas, assim, era uma coisa que era muito além do que eu imaginava, né. Eu pensava, não, não é só você abrir ali um Photoshop da vida e criar qualquer coisa que vier na sua cabeça. Tem... o design, ele é diferente de uma expressão artística, por exemplo. Tem muita gente que fala, ah, faz uma... quanto é que você cobra pra fazer uma arte? Não. Arte é uma coisa, design é outra. A arte, ela é uma expressão mesmo daquele artista que tá ali colocando a criatividade e a mente dele no trabalho dele. O design, ele tem um propósito, ele tem ali uma intenção de solucionar um problema de comunicação. Assim como o jornalismo, assim como o marketing, o design também é comunicação. Só que ele é uma comunicação visual. Então, dentro da faculdade foi que eu vim perceber isso. Nossa, realmente é um mundo que é mais... que tem um propósito maior do que eu imaginava lá na minha adolescência. E esse é um conceito que eu sempre trago comigo até hoje, assim, no meu trabalho. Eu concluo uma peça visual e penso, isso aqui tá comunicando o que eu quero? Porque se não, se não eu preciso refazer. Então, foi assim, eu fiz a faculdade, mas eu já tinha, assim, uma aptidão pra essa área. Eu já me aventurava muito ali na área da informática, já mexia com os softwares e tudo. Mas foi realmente, ao me formar e a ter as experiências profissionais que eu tive, né, os trabalhos que eu tive, que eu realmente entendi qual que era o propósito do design gráfico. E esse foi o primeiro concurso que você participou ou não? Já participou de alguns outros? Não, eu já participei de outros concursos na área do audiovisual também. Eu participei de um concurso chamado Vídeo Minuto, da Universidade Federal, em 2009 e em 2010. Participei durante dois anos. Em 2009, eu fiquei em primeiro lugar, recebi a premiação de primeiro lugar e em 2010, fiquei em segundo lugar. Você tem falado muito sobre criatividade. Como é que você estimula a tua criatividade? Tem muita gente que coloca, assim, a criatividade como se ela fosse inata, né, como se você já nascesse, como se fosse um dom, né? Ah, nossa, você é muito criativa, eu queria ter nascido criativa, assim, como você. E eu fico, não, gente, a criatividade, eu vejo ela como se fosse um músculo do nosso corpo, ela é algo que a gente exercita, né? Então, eu leio muito, eu gosto muito de ler. Ah, mas ler não é visual. Não, mas a gente tá tirando a inspiração de tudo que a gente tá fazendo. Eu leio muito, eu assisto filmes, eu gosto muito de jogos eletrônicos, eu tenho vários videogames em casa. Eu aprecio o trabalho dos meus colegas ali, do meu setor, que eu trabalho também em assessoria de comunicação. Andando na cidade, às vezes a gente tira inspiração de qualquer coisa. Então, é pra gente finalizar, explica pra gente o que que você quis passar com o brasão da Assembleia. Eu tinha muitos objetivos com aquele brasão, né? Assim, os elementos dele foram, né, da construção, eles foram colocados juntos ali pra representar a estrutura arquitetônica da Assembleia, do prédio da Assembleia, né? Com o objetivo, assim, de que a pessoa que olhasse soubesse que aquele ícone é da Assembleia. Que ficasse claro, assim, antes de ela ler o texto, a Assembleia Legislativa de Roraima, que ela batesse o olho e já soubesse que se tratava daqui. Jaini Tomé, a criadora do brasão da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, ganhou em primeiro lugar nessa categoria no concurso cultural que marcou os 30 anos da Assembleia. Parabéns! Muito obrigada! Muito sucesso na sua carreira, que você possa aí conquistar muitos destaques como este. Parabéns mais uma vez! Obrigada! A seguir, tem bate-papo sobre fotografia. Não saia daí! Em um clique, o poder de registrar imagens para a posteridade. A fotografia tem importante papel na história da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, desde as primeiras legislaturas até a atual. Por isso, foi uma das categorias mais disputadas no concurso cultural. O registro da audiência pública políticas indigenistas foi a fotografia que ganhou o primeiro lugar da categoria amador no concurso cultural da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Eu vou conversar com Álvaro Botelho, ele que fez esse registro, ele que teve o olhar diferenciado e colocou isso aí para a história. Seja bem-vindo ao nosso programa! Obrigado! Álvaro, como é que foi esse momento? Você lembra? Sim, lembro. Então, fui convidado para participar dessa audiência pública, que já é uma coisa que eu já vim trabalhando nisso há alguns anos, que é a questão indígena. Então, fui conhecer mais como é que é tratada a política indígena aqui no Estado. E registrei toda a audiência, né? E eu não sabia que até a Matarepanga estaria presente. Quando ela chegou, que ela colocou o coca, eu achei o facado dela muito bonito e comecei a registrar. Fiz várias fotos, todos os ângulos. Aquela fotografia, quando eu fiz ela, eu percebi que estava todos os poderes. Estava a segurança, ela representando a polícia, estava a educação, estavam os parlamentares e estava a população. E quando eu vi ela falando, eu entendi que aquele era o povo, né? Porque o slogan da Assembleia é o poder do povo. Então, foi a ideia que eu quis transmitir na fotografia foi essa. Essa foi a linguagem. O poder do povo. Os poderes, né? Refletando lá na mesa diretora e até uma representando o povo. A história da fotografia foi essa. Você quase não se inscreveu no concurso, né? Isso. Por quê? Como é que foi essa correria ali para você poder criar coragem e participar? Porque minha esposa estava já com nove meses, já estava sendo ferida da minha filha nascer. E aí estava tudo dando errado no dia. Então, quando eu me inscrevi no dia 21 de outubro, né? Eu fui assim, já saí da onde eu fiz a inscrição, direto para a maternidade, porque minha filha nasceu no dia seguinte. Então, as coisas que eu estava organizando, tipo, questão de choval e tudo, por isso que não estava dando certo para eu fazer a inscrição. Então, eu não estava nem preocupado com isso mais. Estava preocupado já com a minha filha que nasceu. Então, podemos dizer que foram dois prêmios, né? A filha e o concurso em primeiro lugar. Você participou da categoria Amador, mas você tem uma história com a fotografia, né? Fala um pouquinho dessa história para a gente. Então, eu já trabalho com fotografia já tem 15 anos, mais de 15 anos, na verdade. Comecei com 14 anos, através de um movimento de cinema que tinha na Amazonas, né? Que comecei fazendo oficina de cinema, direção de fotografia. E daquela oportunidade que eu tive, já saí de exposições, outros projetos que, inclusive, já ganhei em festival e outros países. Fora, né? Dos países já ganhei fotografia. Participei de projetos culturais em Brasília também. E aqui em Roraima já estou nove meses, né? E já estou também conseguindo meu espaço. Então, nesse período que eu estou aqui em Roraima, já participei de dois concursos e um deles eu venho em primeiro lugar, que é esse concurso. Então, assim, a minha vida, até agora, acredito, para a vida toda, é fotografia. Inclusive, ensino isso com meus filhos também. E qual é o segmento da fotografia, o estilo de fotografia que você mais gosta de fazer? É, assim, hoje é assim, o meu estilo, que eu já trabalhei com fotografia de moda, foi onde eu iniciei. Fotografia de casamento, eventos sociais, né? Ensaio fotográfico. Mas a fotografia que eu tenho, assim, mais paixão, gosto muito de trabalhar, é o foto de jornalismo. Porque é uma fotografia que eu tenho mais liberdade de expressar, né? A informação que eu quero passar. Então, a fotografia jornalística e o documental, já assim, é mais a minha característica. Quem vê minha rede social, já quem conhece meu trabalho, sabe que Álvaro Botelho já trabalha isso. Então, assim, é a vida, a vida de um povo indígena, né? A vida de quem mora num lixão. Mas, assim, eu não mostro aquela realidade de uma forma tão chocante. Como eu falei, eu mostro ela de uma forma poética. Então, o jornalismo já faz parte, assim, da linguagem da minha fotografia. Agora, nesse concurso, relacionado a esse concurso, você ficou em dúvida, fiquei sabendo que você ficou em dúvida, entre duas fotografias. Qual foi a fotografia que você não escreveu? Foi a fotografia que, do aniversário da Assembleia Legislativa, no dia que voltou aos trabalhos, foi em agosto. Uma que estava o governador Denaro levantando a bandeira do Brasil. Aí, no fundo, estava os 30 anos da Assembleia. Essa era a foto que eu escolhi. Só que, não sei, alguma coisa me disse para eu não escolher ela. Aí, eu escolhi a outra. E escolheu certo, né? Legal. Você está recentemente aqui no estado de Roraima, há menos de um ano, é do Amazonas, morava em Brasília, veio para o estado de Roraima. Como foi ser recepcionado dessa forma? Já levar um prêmio tão significativo como esse? Assim, não é muito gratificante. Chegar num lugar que a gente é bem recebido, não só a questão do prêmio, mas as pessoas me receberam bem. Assim, eu tenho sentido isso nas pessoas. Já andei em alguns lugares do Brasil e, assim, não é todo lugar que a gente chega aí é bem recebido. E eu estou me sentindo bem aqui, entendeu? E o prêmio, assim, é só tipo o bônus da recepção que eu venho recebendo. E o que eu sempre falo, né? Assim, a gente é reflexo daquilo que a gente planta, que a gente fala, que a gente faz. Então, eu acredito que essa recepção aqui que eu tenho recebido das pessoas, inclusive essa premiação que eu tive, é de alguma coisa que eu coloquei com a gente que eu fiz. Então, pra mim, Roraima está sendo realmente uma boa vista pra mim, entendeu? Que legal! Onde é que a gente encontra, vê mais do teu trabalho, conhece mais do teu trabalho? Ah, eu tenho, no meu Facebook, no meu Instagram, assim, eu tenho o meu Spotify, mas, assim, eu publico, eu estou com mais frequência no Instagram, né? Fica mais fácil, gente. Álvaro Botelho, com dois O no final, esse é o meu Instagram. Aí vocês podem ver lá o que eu faço. E tem, eu acredito que vocês vão gostar do meu trabalho, assim, uma harmonia no meu trabalho que eu procuro transmitir. E, não, mas vejam, né? Vejam que é melhor do que ficar, tipo, vendendo, assim, vejam o meu trabalho que vocês vão gostar. Álvaro, muito obrigada pela entrevista. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo prêmio. Eu e toda a equipe da TV Assembleia te desejamos boa sorte a partir de agora, nessa tua caminhada aqui no estado de Roraima. E parabéns, mais uma vez, por fazer parte desse momento tão significativo pra Assembleia Legislativa do estado de Roraima. Grato. Eu que agradeço, né? O Portal Cultural de hoje termina aqui. Se você quiser rever algumas das nossas reportagens, é muito simples. É só ficar de olho nas nossas redes sociais. Em todas somos arroba Assembleia RR. Pra você, um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau! Legenda Adriana Zanotto